Em uma semana, o presidente Lula visitou seis países da África. Primeiro, passou por Cabo Verde, onde participou de encontro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Em seguida, foi a Guiné Equatorial. O terceiro compromisso do presidente foi no Quênia. Depois, Tanzânia e o quinto país visitado, Zâmbia. A última etapa da viagem foi na África do Sul. No país, ele apresentou o Brasil como sede da Copa de 2014 e lançou campanha publicitária que tem como objetivo atrair turistas para o mundial. Em seu programa Café com o Presidente, Lula lembrou da ajuda brasileira ao continente e citou que a Embrapa já está há três anos na África, pesquisando as perspectivas de produção do solo africano. Destacou também a importância de transferência tecnológica, a venda de produtos brasileiros e a compra de produtos africanos para o Brasil. Em sua viagem, Lula foi acompanhado por empresários e ressaltou os investimentos que podem ser feitos no continente africano. O Brasil pode investir muito no setor de serviços desses países. Por exemplo, construir linha de transmissão, construir hidrelétrica, construir ferrovia, construir rodovia, construir pontes. Ou seja, explorar mina de carvão, explorar minério de ferro, plantar cana de açúcar. Ou seja, tudo isso o Brasil pode fazer e tudo isso é importante que o Brasil tenha condições de ajudar a financiar. Porque quando o Brasil financia uma empreiteira brasileira fazendo uma hidrelétrica na África, nós estamos exportando serviços, estamos exportando engenharia, estamos ganhando dinheiro para o Brasil e ajudando o país africano a se desenvolver. E eu acho que o Brasil não pode tratar o continente africano como se fosse uma coisa secundária. Nós precisamos dar prioridade ao continente africano.